Música 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 Amém. 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 Isso significa que depois de tudo isso, alguma coisa aconteceu, alguma coisa mudou. Depois de tudo isso, nós vamos priei. Antes de priei, nós temos uma chambre que está em frente, que está em frente. Nós temos uma chambre que está em frente, que está em frente. Nós temos uma chambre que está em frente, que está em frente. A chambre que está em frente. Aleluia! Nós temos uma chambre que está em frente, que está em frente. Nós temos uma chambre que está em frente, que está em frente. Nós temos uma chambre que está em frente, que está em frente. Nós temos uma chambre que está em frente, que está em frente. Nós temos uma chambre que está em frente, que está em frente. Amém. 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 Amém, amém, amém Amém. 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 E você está ótimo! Você está bom! Não 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 não! Você está ótimo! E você está ótimo! E você está bom! Está bom! Rádio, a gente não tem a mal de Deus, o amor de Deus! A situação é irrevível. Mas quando você é devo dar ele! Você é fã de mané! Isso é o seu vermelho Ele se leva Ele não quer a opção? Ele não lê Seu seu pai me ensinou Seus meus pai me ensinou Ele nunca vai te mariar Ele está escrito em casa Você nunca vai te mariar Então está escrito Você é excelente, você é maravilhoso, você é mais nuvem do que o que a gente diz. Você é excelente, maravilhoso, você é mais nuvem do que o que a gente diz. Então você quer dizer que o quão juntos seja muito sujeita? Isso acontece! Mas tudo isso acontece, capaz de lirar. Desde que você está na época de 18 anos, você nunca vai ser rico. Vamos ao fim de você. Você se lembra de Deus? Você se lembra de Deus? Você se lembra de Deus? Você vai te matar. Ele vai te matar. A conta de Jesus, Ele vai te matar os filhos de Deus. Vamos continuar. Você é excelente! Você é merveilleux! Você é mais forte que o Senhor que Deus nos diz. Você é excelente! Você é merveilleux! Você é plus branco que o Senhor que Deus nos diz. Você é excelente! Você é mais forte que o Senhor que Deus nos diz. Aqui está colocada. Aqui está colocada! Seu momento. Você é mais forte! Eu poderia ficar aqui? Você pode frequentar isso? Por favor, isso não se faz. Mas não é nem nada. O que vocês lhe perguntaram. Há que homem confira que mandado. A gente tem um boas traumatismo. A gente tem um boas avanças um pouco. E assim vai agora. Olha como me diz. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá por no fundo. A CIDADE NO BRASIL Amém, amém. Sen said no que o Senhor laughed 抹onote são os santos Vallada porque o Senhor la lata Mas como um combate,аются existem vítiles Não, umi aqui como um combate pleased com todos os combates people jovem vamos embora ruído aqui no time passe se tornam eu gostei escutem melhor antes devinhar o momento de conversar depois de conversar Não podemos parar de ser a gente Não podemos parar de ser a gente Vamos fazer tudo para terminar antes de 2 anos Porque você veio a sofrer Você viu que tudo está ali, e quem quer dizer, eu você disse que eu quer dizer. Eu não sei se você quer dizer, eu vos doutores de hoje eu vou dizer Vai ser um dia 6 euros e eu a 1.9 euros Eu vou estar aqui, porque eu não vou sair Eu não vou deixar isso, porque eu não vou deixar isso Eu não vou deixar isso, porque eu não vou deixar isso Eu não vou deixar isso Demi em princípio Isso deve ser a última reunião do ano. Todas os governos estão sendo comuns e intervistados com os cultos da Sous-Mens. Então, amanhã, às 26 horas, eu vou estar no dia de noite para receber as actions de grande gente e pedir para que eles vão partir. Não há nada de dia. Não há nada de dia. Ou não há nada de culto. Nós dizemos que no começo, nós fazemos uma acção de graça, que é o que nós expressamos com a boca, nós fazemos o coração, com os cantos, mas a acção de graça é uma acção, a acção de graça, que é a acção de graça, que é a acção de graça. A Place de graça é uma acção de graça. A dor por isso é um sacrifício, que muitas vezes agirem. A um tempo em que você não espera nada, esse sacrifício fala em sua favora. Tudo na segunda AHA Seu milho ao nosso conheceder, o presidente e Eduardo Seu milho no teste o nome do Toret e Cabio, mas do presidente e Eduardo Se acima é o nome do tenteo Não, não tem o prédio do Grácia E o que a minha vida foi? Eu tinha ele, eu disse assim, eu disse assim O que estou aqui e a minha vida e a minha vida Nós só temos que a minha vida, eu a minha vida Eu também tem o acción de graça Em que o cristiano pudesse ver, o povo... Quando nós falamos de acción de graça, não é um art que é aposado pelo chrétien, apenas. Não é para a comunidade chrétiena que seja, não, não, não. N'importe quem que seja, quem reconhece o Deus, e é que Deus é o Senhor em sua vida. É Deus que Ele conduce durante toda a vida. Encerca e na morte, Ele pode Ele render graça. Ele nos subiu durante um momento de adoration da sua graça. Jusqu'à esse momento, há alguns que são diabos. Mas todos nós nos subiu. Há pessoas que estão sempre em linha. Eles estão indo nos seguir. Há pessoas que nos seguem de todas as radios. Quando eles compreendem que na fin de ano, nós devemos render graça. Há pessoas que estão no conhecimento Jesus. Há pessoas que estão no conhecimento Jesus. Mas todos eles estão no conhecimento. Eles também vão no conhecimento. Quando nós temos de acción de graça, há um grandeza que Deus faz. Há pessoas que estão no conhecimento Jesus. As pessoas que estão no conhecimento. Fá pessoas que estão no conhecimento Jesus. Nós que Jesus pode entregar a vida em uma graça. Há pessoas que estão no conhecimento Jesus. Chá et alas amarras que Deus nos abençoe. E com a vida de Deus. o Senhor, a glória e o Senhor. Temos que nós não setemos aqui. Estávamos a palavra, mas não tem, mas. Então tem que nós falamos para lá que não é. Tem uns que nos seguem na rádio e tudo, nós estamos pedindo a fim da aniversaria, para a reatividade aliás, para que todos agiam em sua vida, para que a próxima Maybeia seja melhor. Quem é quero saber mais como eu quero falar. Gente, vocês conhecemos os grandes de o que nós fazemos? Nós vamos pôr. O que nós vamos fazer a fazer? Nunca cura ese辺imento que quer ter um o serviço para oscar doveres Noirás mesmo com gente que quer syornais Não valia exatamente como o Ehuno com o serviço para o mais수 Isto que nós podemos fazer, ia tomar as suasvidas e dizer a Deus o que você fez por nós, que você nos favoreça você nos ajuda você viu e para quem é a pedaço é porque nós queremos que você te faça para te dar uma grácia Mas você faz muito mais você é o pastor e o que eu quero dizer não é para fazer de qualquer lugar não é serão para nós porque a gente que você conhece ela é meu pastor se sentando para nós Então, nós estamos falando de algumas iglesias que não estão ainda fechadas, e se não é a graça de Deus, esses pastores devem ser malade, hospitais de algum lugar. Então, nós estamos deixando de de prend uma mesa, apenas chamar seu pastor, e referrals para fazer sua sorte de graça nos températuras im событи supposedly. Depois de ver Noれる agriculturalismo, todos os figuringam seu filho. Nos três plantões de postos se monopolizam e não conseguiam eles, então justamente está se musul Maximilia. Então ת preודes aos restantes não conseguiam os depósitos vizinhos do seu filho, portanto está 2008 durante o Brasil. Perenas que nas mães falam comatro, porque as mães falam, dizem! Envות seus filhos e dzięki preuve comちょっと a delle so ritido. Os filhos de sonido olha Ph Eles se lembrançam io e como aus booming a Pohnho de Tend wat deduz Os filhos alors ancestryam aí Os filhos stiram assim desmolte Os filhos de graça queiram outras Os filhos do정áveis estão dessus Os filhos juntos Os filhos consulted Am citizens Os mistérios são mesmo Os filhos no meu Pakupa Os filhos no Iowa Os filhos noonso pelo qual a eu dizer a eu. Com certeza... São Deus, de fato, eu vou poder dar um pastor, um homem de Deus, que ele me fez derrubar, então eu vou dê-lai uma pessoa. Nós nós temos aqui uma pessoa que devemos dizer que Provavelmente a falar com alguém que não faz uma pessoa? Não, não! Não! Nós somos como nós, nós somos como nós. Nós somos como nós. Nós somos como nós somos? Nós temos aqui um homem chamado de "... Eu quero dizer que eles não vão dizer que nós vamos dizendo... Se você não viu, se você não disse que você não vai fazer o culto, então você não vai ter dinheiro, então isso me faz pitiê. Mas se você tiver um coração para dizer a Deus, eu vou te fazer pitiê, eu vou te fazer pitiê. Amém. 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 Amém 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 Você tem que fazer o escritório de carlos Vocês são os amigos da ocidente Por que são vocês precisam deleen e paçou de Togo? Não faça os irmãos como você faz isso aqui no Togo Eles não blem com eles paçou de Togo Ele não trouxe o maluco, então eles lhe dá uma chance de gráce de Deus Mas não esqueco do que vem todos eles usarem aqui Isso vai até aqui para mim Não Sem fim a atenção Enl followers da tete E se você for a serato? Você vai e pedir gentil E se torna em plena gente Que estão na janví? Se você tiver uma boa boa, é muito bom Não, não, não Se você tiver uma boa Se você vai te justificar Você será eterno Você será ablouado Você será ablouado Amém, amém Amém, amém 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 Tem um dia que me segue agora Eu soube que está chegando em décembre Enzo no mês de Decembr Ele ainda não pensou realmente a sucesso em Jesus Para ele, isso não significa송ado Confinamento É meu nome, eu não deixei ninguém Se não me deixei de me desgracê-la É verdade Eu não tenho nada a fazer em seu dia Eu não te dou a vida Eu não te dou a vida Era menor o que você vai no perdão Como você vai no perdão Mas não é que você vai no perdão Mas você vai no perdão Vamos lá para continuar Você não vai no perdão Nós vamos mudar a vontade Isamos de melhorar nessa vida Vamos ao Brasil Você não vai viver quando você vai mentir Vamos ao Brasil Vamos ao Brasil Vamos ao Brasil Vá na vida Se há uma puissance dentro, se há uma puissance dentro, as coisas do mundo se ressuscitam. As coisas do mundo se ressuscitam. As coisas do mundo se ressuscitam. O que você considera? Se você ver que você pode fazer essa taxa de graça em nós, Se você ver que você pode fazer essa taxa de graça em nós que o Senhor te disse de fazer. Se você ver que você pode fazer essa taxa de graça em nós, então, vamos lá e vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. A nossa missão é de poder falar para que os filhos agisse contra os pastores Nós também consideramos os pastores no conceito Se Deus te diz de dar ação de graças contra nós Veja o que nós vamos fazer com ele Deus nos faz graças Não temos uma igreja Não há uma igreja Não há uma igreja Sejam um grande igreja Nós mandamos um programa que fazemos um programa para fazer lá embaixo Nós temos um programa de fim do mês E as igrejas que nós não nos ocupam para o nosso programa Nós não vamos nos obrigar a fazer o programa Então, nós temos um programa de fim do mês Eu nunca disse isso na radio Então, nós vamos nós terei para a prensa Talvez meus amigos que eu digo Nós temos um programa de fim do mês Mas somos mais queridos Nós temos um programa de fim do mês Nós temos quase terminado o programa E nas e de deboço Mas nós temos um programa de fim do mês Mas vamos para a regras E nas e deboço Nós temos um programa de fim da região Se tem as feitas de graça de graça, porque o que não é cair é em düşennação ? Aqui nem o que a gente é pura. Aqui que a gente está com toda a faça de graça de graça de graça. Se precisar da graça de graça de graça, precisar de graça de graça de graça de graça de graça de graça de graça. Não, mas, não é que nem o que a gente fez. Então, amanhã, 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 amanhã. E aí, amanhã, 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 amanhã. o 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 Amém. 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 Remet 경찰 à địa onれるalle. 사령. Amém. Amém... Amém. 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 Eu vou receber alguns ou dois depois de me dizer, antes de me dizer, eu vou lutar para terminar antes de terminar. Vamos ao redécutar o Laiite, o Laiite, o Tô, o Pater, o Maira. Nós vamos ao redécutar os responsáveis do Laiite, o Laiite, o Tô, o Pater. E também o ministro da Laiite, o Jesus Cristo, o Pater. No nome de Jesus, nós vamos a orar. Nós vamos a orar. Vamos lá, vamos lá. Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Cria bem Cria bem Que isso é que Deus le veu, Deus le veu que é barrio! Que Deus te peguem ou te reap sanding como eu simples créer futuro d Марτί. Que Deus te peguem e barrio d'dques Gyakashs, ele fey about defensive de produtt new在 misérias, que Deus te amplicamente tiver owoc, como eu yat seguir ok Braddy car só nessemore, bom Mode nãoанд o senhor foi pedido poranner pom deal com a ninguém aí yay para ver com você e aí a gente quer mais me chama быв pra tiver que Deus te peguem, Reçoe a nossa vida Reçoe a nossa vida Reçoe a nossa vida Reçoe a nossa vida O nome da Jesus Que você quer dizer para você? Que você quer dizer para você? Reçoe a nossa vida 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 Amém. 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 simbólico para que você possa intercêrter você quer concordar depois de um tempo de adoración eu quero concordar dois ou três apelos para que você esteja nos irmãos nos irmãos nos irmãos nos irmãos e não Mas não vamos. Não vamos. Mas não vamos. Não vamos. Não vamos. O número 4, não vamos. O Internet diz que temos, mas não vamos. O número 9, não vamos. Número 8, 93, 04 , 38 , 38 , 228 , 228 , 93 04 , 04 Amém. 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 O que você vai fazer sobre isso e que você vai atrás da prisão à casa, o que você vai atrás da nossa vida? A gente vai agora para o que você está fazendo! A gente vai agora para a oportunidade! A gente vai agora para a mensagem. A gente vai agora para a mensagem. Você é o teus do Senhor, meu Deus. Você é o teus do Senhor, meu Deus. Mestre Jesus, você vai depilar a todos Meu nome Mestre Jesus, você vai depilar a todos Olá 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 Oi, bom dia Olá, papai O dia do dia O dia do dia O dia do dia do dia Hoje eu vou depilar a todos O dia do dia O dia do dia Olá Amém Elas são inscrito Os filhos 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 Amém 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 Amém. 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 Não, não, não. 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 Não.